Senador Cássio, o pronunciamento de V. Exª é um pronunciamento sereno e que vai no cerno das questões. Nós não vamos aqui, evidentemente, discutir questões processuais ligadas à Operação Lava Jato. Os réus dessa operação e as pessoas que estão por aí investigadas são pessoas que dispõem dos mais renomados advogados do país, inclusive o presidente Lula. Quem não compreende que a Operação Lava Jato é o desdobramento, é uma etapa importante no abordamento institucional, inclusive das instituições que estão nela implicadas, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal e a Polícia Federal. Quem não compreende que a dinâmica das instituições funciona apoiada num forte movimento de opinião pública que rejeita, que abomina a corrupção. Quem não entende isso, não entende o Brasil de hoje. Faz bem, V. Exª, em não se deter sobre esses aspectos. Vamos lembrar da palavra do Evangelho. Deixemos os mortos enterrar os seus mortos. E não vamos aceitar o combate nesse terreno, porque nós estaríamos dando fôlego aos agonizantes. Não é o nosso caso. O que a V. Exª se concentra no essencial. Não é possível mais que este governo, o governo da Presidente Dilma, continue governando, destituído de programa, destituído de base de apoio político, destituído de ideias, destituído de liderança, imaculado, carimbado, acusado de ter cometido ela crimes de responsabilidade. Além daqueles apontados na peça inicial do impeachment, há outros que surgem agora de moderação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E uma moderação premiada, homologada pelo ministro Teori Zavascki, ela tem pelo menos o cunho da verossimilhança. Caberá depois a comissão do impeachment, dando à Presidente o direito de ampla defesa, aprofundar as investigações e verificar da sua procedência. Agora, o fato, senador, é que não é possível mais a continuidade de um governo que está levando o país a uma recessão de 3,8, a um desemprego avassalador, um milhão e meio de novos desempregados apenas no ano que passou, uma inflação que escapou do controle, uma dívida pública que vai para a estratosfera. Não é mais possível continuar com o governo de uma Presidente que não tem sequer o apoio do seu próprio partido. Será que agora nós vamos continuar pagando esse preço altíssimo? O Brasil espera de nós uma solução dada pelo Congresso Nacional, se ela não vier para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o encerramento do mandato da Presidente Dilma, para que nós possamos virar essa página e começar a vida nova com o mínimo de esperança indispensável de dias melhores no nosso país. Muito obrigado.